A estrada de acesso ao Bom Jesus não condiz com aquilo que é um património mundial. Em primeiro lugar, a degradação que a Estado apresenta configura-se um perigo circular na estrada. E, por outro lado, há uma expectativa de quem nos visita de encontrar um espaço aprazível com acessos adequados ao património que vai encontrar. Uma pessoa anda a fazer aqui, literalmente, desencarna, fugir dos buracos. Às vezes vêm em carros nos dois sentidos e para afastar acaba por ser um bocadinho difícil, porque se nota que os carros vão mesmo no meio da estrada para conseguir fugir aos danos da estrada. Principalmente no inverno, que ao fim do dia, no voeiro cerrado, a chover, a visibilidade é muito inferior e realmente torna-se aí muito mais difícil em termos de condução. Julgamos que há duas questões a ter em conta. Uma delas é o que é óbvio, que é o elevado estado de degradação desta estrada já há alguns anos. E que já tem causado alguns constrangimentos até em quem nos visita. Depois há um segundo aspecto, que também é óbvio, que é o facto de as pessoas virem visitar um espaço que é património mundial da humanidade, com todo o cuidado que aqui procuramos ter dia a dia. Houve resposta das infraestruturas de Portugal já há mais de um ano, a dizer que sim, queriam reparar o piso da estrada de acesso ao Bom Jesus, queriam fazer reparação das valetas, queriam colocar sinalética, colocaram sinalética, fizeram reparação das valetas, mas o mais importante, de facto, que era a reparação do piso, não foi feita. É permanente, não é? Aquilo, o Alcatrão saiu e agora é... Por ali acima. A estrada de Bom Jesus é um problema antigo, velho, que cada vez está pior. Há duas empresas, com a experiência que eu tenho da junta, há duas empresas em Portugal que não funcionam. Uma delas, as infraestruturas de Portugal. Portanto, por muito que a gente se queixe, por reuniões que faça, que mostre o problema que é do conhecimento deles. Eles dizem, olha, uma estrada histórica vai entrar num plano, num projeto, e qual é o calendário? Não sabemos, mas isto está pré-breve. Ora, o breve talvez tenha sido para aí em 2017, por aí, e que realmente o piso, não sei quem é que foi o inteligente que se lembrou de deitar ao catrão no paralelo, e cada vez está pior. E, portanto, mas não se vê por parte de quem manda, de quem tem a responsabilidade de remediar a situação, de fazer alguma coisa para aquela estrada. Compreendemos que possa ser uma obra honorosa, mas é uma obra necessária e urgente. É uma estrada histórica, é uma estrada de acesso ao monumento de património mundial, e, portanto, não se compreende que continua assim. ... ... ...